Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, novamente aprovando esse está aqui, né, para continuarmos com as nossas videoaulas, aprendendo, estudando e dando continuidade, mesmo que distantes, mesmo que aprovam aqui do outro lado da tela, dando continuidade ao seu aprendizado e você, através dos assuntos, dos conteúdos estudados nas videoaulas, conseguindo responder as atividades aí de casa, né, preparadas por seu professor ou professora. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos hoje, turma. Olhem só, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar sobre construindo gráfico. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente já começou a estudar na aula anterior, observando a importância, observando a estrutura, não só dos gráficos, mas também das tabelas, como os gráficos e tabelas se relacionam, né, e as informações colocadas numa tabela podem aparecer num gráfico ou as informações de um gráfico podem aparecer numa tabela. observando aí também que na aula anterior a gente percebeu a existência aí de tabelas e de gráficos de dupla entrada, onde há informações, né, ligadas ao mesmo item, aparece duas ou mais vezes. E aí a gente percebe essa necessidade que nós temos de informação e como os gráficos e tabelas nos ajudam a compreender de forma prática, né, as informações que vão sendo prestadas aí por diversos temas diferentes. E a gente falou na aula anterior sobre a alimentação saudável e a gente continua agora falando sobre saúde, tá certo? E aí por isso que há para trás essa imagem para a gente observar a imagem aí mostrando a variedade dos alimentos. Como a nossa alimentação, ela pode ser aí apresentada, né, através de diversos itens pertencentes às verduras, às frutas, aos legumes, aos grãos, às massas, às carnes, né, também aí aos laticínios, então a gente percebe que a nossa alimentação é algo muito importante para o funcionamento do nosso corpo, para a manutenção da nossa saúde, mas ela precisa ter variedade, precisa ter também controle na quantidade, para que a gente faça dessa alimentação algo que contribui para uma vida mais saudável. Então a gente pode comer de tudo, mas em quantidades determinadas, né, e que muitas vezes essas quantidades, ó, elas vão variar de acordo com as necessidades que são individuais. Depende da idade, depende se a pessoa já tem alguma doença ou não, depende do estilo de vida também, se a pessoa é uma pessoa sedentária ou se pratica atividade física. Então são várias características, vários fatores que vão fazer com que um nutricionista, né, possa organizar um cardápio ou a gente, com o auxílio desse profissional, possa perceber quais alimentos e qual a quantidade vai ser necessária para que a gente tenha dentro desse processo de se alimentar, né, uma contribuição para a nossa saúde. E aí é para trás novamente, já que a gente está falando de gráfico, a pirâmide alimentar, que a gente já estudou, já observou aí em vídeo-aulas anteriores, para mostrar que a pirâmide também é uma representação gráfica, né, porque nos traz informações relacionadas a dados e quantificando esses dados. A gente percebe aí em relação à imagem, ao desenho da pirâmide, quais alimentos nós devemos ingerir em maior quantidade e também em menor quantidade. Então a pirâmide é uma forma de representação gráfica, porque também nos oferece dados, informações e quantifica essas informações. E aí quando estudamos sobre pirâmide alimentar, a gente percebeu aí que as pirâmides variam, né, de lugar para lugar, de país e país, determinando aí qual a quantidade e a variedade de alimentação ideal, de alimentação saudável, para cada faixa etária, para cada lugar, ambiente, cada país. E a gente percebe que os alimentos, eles são organizados em grupos. E aí tem, por exemplo, o grupo 1, são os alimentos compostos aí pelos cereais, pães, tubérculos e raízes. O grupo 2, verduras, legumes e frutas. Grupo 3, leites, queijos, iogurtes, carnes, ovos e feijões. E o grupo 4, óleos, gorduras, açúcar e doces. Então lembrados aí quais são os alimentos, né, os alimentos que pertencem a qual grupo nós devemos ingerir uma maior quantidade? Os alimentos do grupo 1. Por isso que eles aparecem, né, ocupando aí um espaço maior. Já os alimentos que estão no topo da pirâmide, os alimentos aí do grupo 4, aparecem ocupando um espaço menor, justamente para indicar a quantidade que deve estar presente na nossa alimentação, que é uma quantidade menor. Então a gente percebe aí, né, a quantificação através das informações que são fornecidas pela pirâmide alimentar. Mas aí o que é uma alimentação saudável para as crianças? A gente também já observou aí a necessidade de ter uma alimentação saudável para que tudo que o nosso corpo precisa fazer, ele desenvolva isso de forma positiva, de forma completa, né? que o nosso desenvolvimento aconteça de acordo com tudo aquilo que a gente precisa. Então os nossos órgãos precisam funcionar, nós precisamos nos defender, né, de doenças que podem estar aí através dos micro-organismos no nosso dia a dia, entrando em contato com o nosso corpo. Então a nossa defesa, o funcionamento do nosso corpo, dos nossos órgãos, até o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa função mental, a nossa função emocional, tudo está relacionado ao nosso bem-estar. E a alimentação saudável, ela faz parte, né, dos elementos que precisamos nos preocupar para compor essa vida saudável, para compor o nosso bem-estar físico, emocional, não é? Social. E entender aí que o contexto de saúde, o conceito de saúde, é muito mais do que não estar simplesmente doente. Mas aí quando a gente fala de alimentação saudável para as crianças, a gente compreende que cada faixa etária, em cada idade que o indivíduo vai passando, ele vai tendo necessidades nutricionais diferentes, porque ele vai passando por processos de desenvolvimento do corpo diferentes também. Então às vezes você tem uma necessidade maior de carboidratos, ou então de gorduras, né, dependendo do tipo de vida que você leva, dependendo da faixa etária também. E uma alimentação, alimentação aí saudável para as crianças, é uma alimentação variada, colorida, saborosa, segura, que contenha todos os nutrientes essenciais para promover uma adequada qualidade de vida. cada faixa etária apresenta uma demanda nutricional específica, e a oferta de nutrientes é de grande importância para um adequado crescimento e desenvolvimento corporal e neurológico. Então a criança nasce com muitas funções do corpo ainda em processo de desenvolvimento. Então o cérebro está em desenvolvimento, os membros, os músculos, os ossos estão em desenvolvimento, e vão passar por processos de desenvolvimento até se completar aí a fase adulta e ver todas as fases que o indivíduo passa. Então, o que ele vai se alimentar, né, quais são os alimentos ideais para compor essa alimentação saudável, vai mudando, vai variando de acordo com as necessidades que cada indivíduo vai passando. E aí, para complementar, não é, as informações, e a gente observar trazidas aí por um texto, a Pró vai ler com vocês os benefícios de uma boa alimentação na infância. Então a Pró colocou ali o nome do site, né, onde esse texto foi tirado, e a gente vai fazer a leitura juntos, tá certo? Então podem ler aí em voz alta, treinem a oralidade, leiam junto comigo. Vamos lá? Uma alimentação saudável na infância é o primeiro passo para uma vida mais duradoura e com maior bem-estar. A infância e a juventude são fases de aprendizado, nas quais todos passam por diversas transformações. Fazer com que essas mudanças aconteçam da forma mais natural possível é um dos objetivos de adotar hábitos mais saudáveis desde o início da vida. As refeições possuem um impacto em tudo que fazemos diariamente. Ela que nos fornece energia, mantém o corpo funcionando corretamente e ajuda no desenvolvimento. Então, nada mais justo do que ter um cuidado especial com elas. Confira como os alimentos podem beneficiar o desenvolvimento infantil. Por que incentivar a alimentação saudável na infância? A infância é uma fase de desenvolvimento e quanto a isso certamente não restam dúvidas. Além disso, este é o período em que elas estão descobrindo o mundo e mais dispostas a aprender do que mundo. Esse é o cenário ideal para iniciar o incentivo a uma série de hábitos positivos que as crianças podem iniciar agora e levar para a vida toda. Um deles é a prática de esportes, por exemplo. Essa é uma atividade que pode ser um importante agente socializador, contribuir no desenvolvimento físico, aumento da capacidade motora, entre outros benefícios. À medida em que uma pessoa vai crescendo e atingindo novas fases da vida, é cada vez mais difícil mudar alguns hábitos. Por isso, o ideal é que boas práticas façam parte de nossas rotinas desde sempre. Como em relação a qualquer outro assunto, com a alimentação isso não é diferente. A infância, sem dúvidas, é o melhor momento para inserir nas refeições os alimentos que possam trazer a maior quantidade de nutrientes para o corpo. Muito se fala sobre o consumo de frutas e verduras nessa fase da vida e elas são, sim, muito importantes. Mas o segredo de uma alimentação realmente saudável é a variedade e valor nutricional do alimento. Se elas conseguirem aprender a importância desses itens e gostarem deles durante a infância, sem dúvidas, o caminho para uma vida mais saudável foi iniciado. O maior benefício de tudo isso é claro que é ter um bom estado de saúde durante toda a vida, já que é fundamental para desempenhar qualquer atividade independentemente da idade. Então a gente observa aí através das informações trazidas na leitura do texto o quanto é importante se iniciar o mais cedo possível o hábito, os bons hábitos relacionados à nossa saúde e ao desenvolvimento pleno das funções do nosso corpo. E aí a gente vê na alimentação um aliado quando a alimentação está voltada à presença de todos os nutrientes, das vitaminas, daquilo que o nosso corpo necessita. Percebendo aí que as necessidades vão mudando no decorrer da vida do indivíduo. Cada idade vai tendo necessidade diferente de alimentos, de nutrientes, de vitaminas, dentre tudo que os alimentos podem nos oferecer. E a gente percebe aí que esses hábitos eles precisam ser iniciados desde cedo para que quando cheguemos aí na vida adulta aquilo já faça parte da nossa rotina. Então se alimentar bem, se preocupar em comer mais verduras, mais frutas, menos gordura, menos doce, já vai ser algo natural, algo que faz parte do nosso cotidiano. Então algo que a gente faz de forma automática. e junto com isso a gente ainda pode juntar não só a alimentação saudável, mas também a prática das atividades físicas e faz também bem para o nosso corpo, né, e que contribui aí para o desenvolvimento pleno da nossa saúde. Então quando a gente percebe aí a alimentação saudável como um elemento importante para o desenvolvimento da saúde, a gente não pode esquecer que junto com a alimentação outras ações também precisam ser desenvolvidas para que a gente tenha saúde de forma completa. E aí para ter uma vida saudável, né, levar uma vida saudável significa fazer escolhas que resultem em um corpo e uma mente saudáveis. Ser saudável significa não estar doente. Para levar uma vida saudável geralmente as pessoas se alimentam bem e praticam exercícios. Não há dúvidas de que os exercícios físicos contribuem para o bem-estar e para a qualidade de vida. Exercitar o corpo traz benefícios comprovados à saúde como a manutenção do peso ideal, da musculatura, diminuição do estresse, além de ajudar no desempenho da função respiratória e da atividade cardiovascular. Então o nosso corpo ele vai agradecer, dentro de todas as funções, de todas as ações que ele precisa desenvolver, quando além de uma alimentação saudável, a gente inclui também hábitos relacionados à prática dos exercícios, porque os nossos músculos, a nossa circulação, o nosso coração, a nossa respiração, a manutenção do nosso peso e também a questão do estresse, a questão emocional, a questão social. Então são várias as ações que temos necessidades em desenvolver que os exercícios físicos vão nos proporcionar. E aí eu sei que é assim, praticar atividade física, principalmente agora nessa quarentena, onde muitas pessoas ficaram isoladas, trincadas em casa, foi um desafio. Muitas pessoas aí que já têm esse hábito desenvolvido entre as atividades cotidianas procuraram formas de continuar se exercitando, mesmo que trancadas em casa, mesmo sem poder frequentar as academias ou as ruas, onde costumam fazer caminhadas, corridas, enfim. Mas existem aí realmente atividades físicas que a gente pode desenvolver dentro de casa e facilitar a nossa vida em relação a todo o bem que os exercícios físicos proporcionam aí ao nosso corpo. E não só por conta da quarentena, mas porque às vezes a gente não tem tempo, não tem espaço, não tem condições de ir a um lugar específico para a prática de atividade física. Então, conseguir fazer isso em casa é bem interessante e bem importante. Então, fica aí a dica. A gente vai assistir a um vídeo agora com alguns exercícios físicos que a gente pode fazer em casa, tá certo? Então, de olho no vídeo, tá bom? Para saber mais um pouquinho. atividades físicas para crianças fazerem em casa. Essas atividades têm como objetivo aumentar o nível de atividade física habitual, reduzir o sedentarismo e proporcionar o bem-estar da criança. A Organização Mundial da Saúde recomenda que crianças e adolescentes façam, no mínimo, uma hora por dia de atividade física, moderada a vigorosa. Além disso, a OMS destaca que os cuidadores devem incentivar brincadeiras fisicamente ativas, diminuindo o tempo de tela e aumentando o tempo em movimento. O Colégio Americano de Medicina do Esporte destaca a importância de se manter ativo durante a pandemia do coronavírus para melhorar a imunidade e reduzir o estresse e a ansiedade. Mas lembre-se, caso esteja com sintomas de gripe, o ideal é ficar de repouso. Já vamos começar nossas atividades, mas antes, temos alguns avisos importantes. Beba água, use roupas confortáveis, avalie a segurança do local e dos materiais utilizados e, caso apresente sintomas do coronavírus ou qualquer desconforto, não realize atividade física. Para as próximas atividades, você vai precisar de um cesto, que pode ser um balde, um pote vazio ou uma caixa de papelão e dez bolinhas de papel. Aproveite para reciclar. Pegue uma folha de papel usada, amasse e transforme numa bolinha. Você pode utilizar qualquer tipo de papel. Vamos começar? Essa é a primeira atividade. Comece a cinco passos de distância do cesto. Pegue uma bolinha e tente acertar dentro do cesto. Tente acertar o máximo de bolinhas de papel jogando com a mão direita. Quando as suas bolinhas acabarem, recolha-as para jogar novamente. Serão duas rodadas que você terá vinte bolinhas no total. Quando terminar, repita o desafio com a mão esquerda. Você também terá vinte chances. Vamos lá! Queremos ver quantas você consegue. Vamos para a segunda atividade. Você, com uma bolinha de papel nas mãos, deverá soltar em um pé só até chegar na área próxima ao cesto e acertar a bolinha lá dentro. Faça isso o mais rápido que você puder com as dez bolinhas. Lembrando que só pode levar uma bolinha de cada vez. Vamos para a nossa terceira e última atividade. Nessa atividade, você deverá segurar uma bolinha de papel com o seu queixo. enquanto segura a bolinha com o queixo, deverá correr até o cesto e acertar a bolinha lá dentro sem a ajuda das suas mãos. Tente acertar as dez bolinhas o mais rápido possível. Caso a bolinha de papel caia, pegue com as mãos e coloque novamente embaixo do queixo. Vamos lá! Queremos ver quantas você acerta. muito bem! Para finalizar, lembre-se de tomar um banho ou lavar muito bem as suas mãos. Até a próxima! Pronto! Viram aí como é importante a prática de exercícios, trazer o movimento para o nosso corpo para que ele tenha as suas funções de saúde completas e que também a gente pode desenvolver atividade simples e fazer com que esse movimento aconteça no nosso corpo mesmo que a gente esteja aí dentro de casa. Tá certo? E aí a Pró traz essa imagem justamente para a gente refletir sobre o conceito de saúde. Percebendo aí que ser saudável considerando aí o conceito trazido pela própria Organização Mundial de Saúde não é simplesmente não estar doente. O fato de não termos alguma doença nos faz também sermos saudáveis mas nós precisamos observar que ter saúde e estar saudável vai passar por várias ações desenvolvidas em nosso cotidiano e aí está presente a alimentação saudável e também a prática de exercícios como um desses como fazendo parte desses elementos dessas ações que são importantes aí na construção da nossa saúde. E aí a Pró traz aí algo que é bem comum é uma atividade praticada por crianças por pessoas de todas as idades que é pela imagem você já sabe não é? Que é o futebol uma atividade que não dá para fazer dentro de casa pelo menos é meio complicado porque usar bola né? Então pode causar algum prejuízo se chutar a bola no lugar errado mas dependendo do espaço que você tenha você consegue desenvolver né? na rua no quintal de casa em algum campinho na quadra em algum espaço que você tem é uma atividade que você pode fazer sozinho e pode fazer de forma coletiva a intenção é evitar a coletividade o máximo que pode né? Nesse momento que a gente está por conta aí dos perigos que a aglomeração trazem né? Mas é importante a gente observar o quanto o futebol é uma atividade física simples muito comum em nosso país principalmente que pode ser aí pode contribuir dentro das atividades que você faz para a construção aí da sua saúde e aí o futebol foi inventado na Inglaterra não só é o esporte mais praticado pelos brasileiros como também pelas pessoas de todo o planeta no Brasil estima-se que pouco mais de 20 milhões de pessoas pratiquem o esporte colocando a modalidade na liderança de popularidade já em todo o mundo o número chega a atingir a marca de 265 milhões de pessoas de fato o futebol é uma febre nacional e mundial e aí observando a importância dessa atividade desse exercício desse esporte que é o futebol a gente vai agora entrar na nossa aula de matemática e revisar não é? alguns conceitos aí sobre gráfico também sobre tabela que a gente já aprendeu você sabe o que é uma tabela e um gráfico já aprendeu como eles podem ser aí construídos quais são as características estruturais de organização dessas duas formas de apresentação de informação e aí a gente já percebeu que existem gráficos de formatos diferentes existem gráficos aí trazendo informações de um mesmo item de dupla entrada também existem tabelas às vezes trazendo as mesmas informações de um gráfico e aí a Pro traz agora um desafio vamos observar as informações no gráfico ao lado o que conseguimos identificar e a Pro traz esse gráfico aqui para a gente observar esse não é um gráfico de coluna não é apesar da semelhança mas a gente observa as colunas aí elas estão deitadas então elas estão no formato horizontal então a gente chama aqui gráfico de que? gráfico de barras isso e a gente também percebe a mesma característica das colunas então quanto maior a barra maior vai ser o número que essa barra está indicando e a gente percebe aqui alguns números representando os esportes mais praticados e aí a gente vê dois milhões milhões de judô dois milhões também no atletismo natação onze milhões tênis de mesa doze milhões vôlei quinze vírgula três milhões e futebol vinte e três milhões e aí a gente já percebe não é que o maior número é o para o esporte aí o futebol então olhem só dando continuidade aí ao desafio a gente tem agora que tal completar o gráfico de colunas de acordo com as informações do gráfico de barras então a pro traz aqui novamente o mesmo gráfico de barras onde a gente pode observar a numeração aí de pessoas né que praticam aí alguns esportes e a partir disso a gente vai montar aí um gráfico de colunas prestando bastante atenção porque os tamanhos das colunas vão determinar os valores né vão determinar os números que elas estão representando então aqui na linha horizontal a PRO colocou aqui três esportes natação vôlei e futebol então as colunas que estarão na direção de cada esporte né representarão essas quantidades as quantidades elas aparecem determinadas né escritas na linha vertical então a gente vê aqui a numeração de onze até vinte e três então vamos para a construção do gráfico e a transferência né das informações de um gráfico para outro então observem só o primeiro esporte que a PRO colocou aqui foi a natação lá no gráfico de barras a gente percebe que o número de pessoas que praticam a natação é de doze milhões então aqui no nosso gráfico de colunas a gente vai identificar onde está o número doze e aí a PRO traçou essa linha para percebermos né o tamanho que a coluna ela deve aparecer porque ela deve representar aí a quantidade de doze então aqui a coluna né representando a quantidade de pessoas para natação vôlei aí vôlei a gente já percebe aqui não é 15,3 milhões e aí a PRO vai procurar o número 15 aqui e aí determinar também o tamanho da coluna né representando esse valor então olhem só aí a coluna representando o número 15 e o outro esporte que aparece no gráfico é o futebol e o número do futebol 23 milhões então ao traçar a linha aqui ó o número 23 a gente já percebe qual o tamanho da coluna representando o valor de pessoas que praticam aí o futebol perceberam aí como é interessante né a transição das informações e como essas mesmas informações elas podem ser representadas utilizando aí gráficos diferentes agora ó é com você preste atenção na atividade aí que seu professor professora preparou e a gente se encontra aí na próxima aula tá certo turma tchau 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 tchau